Música Auditório lotado. Todos vieram prestigiar o início de um ciclo de palestras promovido pela Cacemes, especialmente para os profissionais da área da saúde bucal. A professora Benícia Ribeiro foi a convidada da primeira palestra e ministrou o tema Resinas Compostas, uma abordagem simplificada, onde explicou um pouco sobre esse material utilizado em restaurações dentárias. A proposta é a gente desmistificar, a gente recordar técnicas, a gente relembrar a forma de utilização correta das resinas compostas, suas indicações, suas restrições, porque também tudo tem indicação e tem suas limitações. Este ciclo de palestras tem o intuito de atualizar os profissionais odontólogos e melhorar ainda mais a qualidade no atendimento prestado aos beneficiários. De acordo com a diretora de assistência odontológica da Cacemes, além de capacitar a equipe, o projeto também promove a interação social. Essas palestras, o objetivo principal, além de atualização em alguns temas, do dia a dia nosso nos centros odontológicos, é também interagir o pessoal. Então, são três turnos de atendimento só aqui na sede, a gente tem o pessoal da Policlínica e tem do DETRAN também. Serão palestras mensais onde professores e especialistas convidados falarão sobre diferentes temas que envolvem a saúde bucal. Os odontólogos da Cacemes aprovaram a iniciativa. A odontologia é muito dinâmica, a saúde em si é muito dinâmica. E quando a gente sai da faculdade e fica longe da parte acadêmica, com certeza em pouco tempo a gente está desatualizado. E na verdade essas palestras vão fazer com que a gente se atualize e melhorando o tratamento que o paciente vai receber depois. O maior beneficiado é o paciente, que a gente está atualizado. Os benefícios a gente usa no dia a dia com os pacientes. O presidente da Cacemes, Ricardo Ayashi, participou da abertura do ciclo de palestras e ressaltou a importância do desenvolvimento de projetos de atualização para os profissionais. É fundamental que a Cacemes desenvolva eventos como esse, porque a saúde passa por uma atualização, por um aperfeiçoamento do conhecimento contínuo e crescente. Então, atualizar, capacitar os profissionais é importantíssimo para que a gente possa sempre oferecer a melhor qualidade assistencial para todos os nossos beneficiários, para todos os servidores públicos, para todos os nossos familiares.